Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, eu me chamo Raul, fui aluno da professora Simone, no departamento de informática da PUC-Hill, e vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que tem por título A Question-Oriented Visualization Recommended System for Data Exploration. Bom, para motivar um pouco a nossa pesquisa, a gente precisa pensar no contexto que nós estamos inseridos. Nós vivemos em um mundo em que a quantidade de dados que se produz aumenta cada vez mais, aumenta exponencialmente, seja através das ferramentas de comunicação, das redes sociais, da internet, dos sites, dos programas, dos softwares, enfim, nós vivemos rodeados de dados e nós mesmos produzimos uma grande quantidade de dados. Mas não seria útil nós produzirmos essa grande quantidade de dados se nós não pudéssemos extrair algum conhecimento, alguma informação deles e, através desse conhecimento, dessa informação, melhorarmos o nosso modo de vida, melhorarmos os processos de uma empresa, de uma repartição pública, enfim, melhorarmos a sociedade de modo geral. Então, há a necessidade, dado que nós produzimos essa grande massa de dados, de nós extrairmos conhecimento, extrairmos informações, obtermos melhorias com base nesses dados. Uma das maneiras da gente extrair informações através de conjuntos de dados são as sumarizações. Mas, em 1976, o Anscombe propôs um conjunto de quatro data sets, esses quatro conjuntos de dados que possuem os valores numéricos X e Y, que possuem exatamente os mesmos sumários. Eles possuem a mesma média, a mesma variância, a mesma correlação, apesar de serem quatro conjuntos de dados diferentes. O que o Anscombe quis mostrar para a gente é que, apesar das sumarizações serem iguais, as visualizações desses conjuntos de dados são completamente diferentes. Então, as visualizações, quando a gente plota esses dados de X e Y num plano cartesiano, nesses quatro conjuntos de dados, elas variam bastante, eles têm uma estrutura completamente diferente. O que nos aponta é que as visualizações, elas complementam as sumarizações. E que as sumarizações, elas nem sempre são suficientes para a gente captar as diferenças, compreender os padrões desses conjuntos de dados. Nós precisamos de algo a mais. Esse algo a mais são as visualizações. Elas podem nos ajudar a ter uma compreensão maior, a obter mais conhecimentos, a obter mais informações a partir dos conjuntos de dados. E o que é, então, uma visualização de dados? O que é um gráfico? O Pinker diz que cada gráfico, ele tenta comunicar ao seu leitor um conjunto de N duplas de valores em N escalas matemáticas, usando objetos que possuem dimensões visuais, por exemplo, tamanho, posição, brilho, forma, de tal forma que essas dimensões visuais, elas estão relacionadas com os valores, né? Ou seja, se um valor numérico é um valor alto, você tem uma posição mais elevada, ou um tamanho maior na dimensão visual daquele valor com relação a um outro valor mais baixo. Já o Jeffrey Herr, né? Ele diz que todas as visualizações possuem um DNA comum. E ele diz, né? Qual é esse DNA das visualizações? É exatamente o que o Pinker falou, né? Um conjunto de mapeamentos entre as propriedades dos dados e os atributos de dimensões visuais. Mas posição, tamanho, forma, cor. E o Herr, ele fala que todas as customizações, né? As diferentes espécies de visualizações, elas podem ser construídas através de variações dessas codificações, né? Desse mapeamento. O que vai ser mapeado em quê? Qual dado vai ser mapeado em qual dimensão visual? Então, esse é, de certa forma, o DNA das visualizações de dados. Tori e Moller, por sua vez, propuseram esse esquema em que elas apresentam todo o processo desde do modelo conceitual até a aquisição dos dados, passando pela estruturação e a renderização dos dados, até chegar na visualização de dados. O interessante desse modelo que elas propuseram é exatamente a participação do usuário. O usuário, ele possui preconcepções e interpretações sobre um determinado objeto de estudo. Desse objeto de estudo, ele adquire dados. Esses dados são estruturados, formando um modelo de dados, e esse modelo de dados é renderizado na visualização. Então, o usuário, aquele que vai projetar a visualização e aquele que vai ler a visualização, ele influencia esse processo todo, né? Eu preciso, quando vou projetar uma visualização, saber quem é o meu leitor, a quem ela se direciona, e eu preciso também conhecer bem quais são as minhas preconcepções sobre aquele objeto de estudo, porque tudo isso vai influenciar no resultado final da visualização. Bom, mas nesse processo todo, nem tudo são flores, né? O Jeffrey, ele afirma que criar uma visualização requer um grande número de decisões. Você precisa determinar qual pergunta você quer responder, quais são os dados mais apropriados para que você possa responder a pergunta, e você precisa determinar quais são as codificações visuais mais efetivas na hora de comunicar, de fazer o mapeamento entre dados e dimensões visuais, de tal forma que o seu leitor possa realmente aprender, conhecer aquele conjunto de dados, ao invés de ser confundido por eles. E o Jeffrey afirma que o desafio é que, para cada conjunto de dados, o número de dimensões visuais, de codificações visuais, e, portanto, a quantidade de visualizações possíveis é muito grande. Então, essa visualização que você pode gerar sobre um determinado conjunto de dados para um leitor responder a uma determinada pergunta, ela não é única. Existem uma grande possibilidade de visualizações, algumas são mais efetivas que outras, algumas são melhores que outras. Então, não é tão simples quanto parece. A gente precisa, então, identificar o que é melhor, o que a gente deve utilizar para que a gente possa comunicar bem ao leitor algum aspecto daquele conjunto de dados. Agora eu vou falar para vocês sobre o VisMaker, que é a ferramenta de recomendação de visualizações que nós desenvolvemos nessa pesquisa, e vamos falar sobre a sua interface de usuário e sobre o seu sistema de recomendação. Bom, a interface de usuário do VisMaker tem a ideia de ser híbrida, na qual o usuário pode realizar o mapeamento entre os dados e as dimensões visuais, e ela possui um sistema similar de recomendar as visualizações. Ela tem esse primeiro painel de variáveis, em que nós temos a lista de todas as variáveis do conjunto de dados carregado pelo usuário. A gente tem um identificadorzinho de cor, para dizer qual é o tipo daquelas variáveis, com uma letrinha. Então, ali, as variáveis CEPAL LENF, do conjunto de dados rádios, ela é uma variável quantitativa. Então, ela tem um Q e ela é com a coloração azul. Já a variável ESPÉCIES, ela é uma variável categórica, ou seja, tem um Nzinho de nominal, e ela é da cor verde. A gente tem o painel de dimensões visuais do VisMaker, onde a gente tem as diversas dimensões visuais que a ferramenta suporta, eixo X, eixo Y, cor, forma, tamanho, e as divisões, se você quer fazer mais de uma visualização em linhas e colunas. Então, o usuário pode arrastar as variáveis do painel de variáveis para um desses campos no painel de visualizações de dimensões visuais. Já no painel da visualização principal, a gente tem a visualização principal que é construída pelo usuário com base no mapeamento que ele realizou. E aqui, logo abaixo da visualização principal, a gente tem o painel de questões, o painel de perguntas, que é onde ocorrem as recomendações do VisMaker. Nós não simplesmente criamos uma galeria de visualizações, mas nós organizamos as visualizações através de cartões que possuem uma pergunta associada àquelas recomendações. Então, esses cartões, eles têm um título que constitui uma pergunta, essa pergunta sempre que faz menção a algumas variáveis, ou as variáveis que o usuário mapeou lá no painel de dimensões visuais, ou novas variáveis que vão sendo adicionadas. Essa é basicamente a forma de um cartão de pergunta. Então, por exemplo, aqui a gente tem a pergunta qual é a média da precipitação em cada categoria de location, que é uma variável, ao longo dos meses. Então, a gente tem esses dois tipos de gráficos que podem ser utilizados para responder essa pergunta. O usuário pode trazer esse gráfico para o painel de visualização principal. Agora, a gente vai falar sobre o sistema de recomendação do VisMaker, onde é que tudo isso ocorre, todas essas recomendações ocorrem. Bom, em primeiro lugar, a gente tem um mapeamento entre tipos de variáveis e tipos de visualizações. Então, por exemplo, se o usuário mapeia uma variável quantitativa para o eixo X ou Y, a gente pode gerar um gráfico de densidade ou um histograma. Se ele mapeia uma variável nominal para o eixo X ou Y, a gente pode gerar um gráfico de barras. Então, a gente tem uma série de mapeamentos entre diferentes tipos de variáveis e tipos de gráficos. Já as recomendações das perguntas e dos tipos de visualizações associados às perguntas, que o VisMaker recomenda, ocorrem por meio desse outro mapeamento. Então, a gente tem os tipos de variáveis, sempre começando a partir de duas variáveis, né? E uma pergunta associada àquela combinação de tipos e quais gráficos estão associados àquela pergunta. E como ocorre, então, a geração dessas recomendações? Bom, em primeiro lugar, a gente se baseia no que o usuário mapeou, nas variáveis que o usuário mapeou. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, digamos que o usuário mapeou a variável sepulente do conjunto de dados raios. A gente pega essas variáveis mapeadas e a gente passa por um procedimento de adição automática de novas variáveis. Então, a gente gera um conjunto de outras combinações de variáveis. Inicialmente, ela vai ter exatamente a mesma variável que o usuário selecionou, o sepullength, mas a gente também vai ter outras combinações. Sepullength mais sepulrich, sepullength mais petallength, e por aí vai. Algumas aplicações de funções também são adicionadas. Por exemplo, a médica sepullength e a variável espécies, né? Isso pode também gerar um outro tipo de visualização. Depois que a gente gera todas essas combinações, a gente utiliza a identificação de qual pergunta a gente vai recomendar e quais são os gráficos que vão aparecer para cada pergunta. E para isso, a gente utiliza aquela tabelinha que eu mostrei anteriormente que relaciona quais tipos de variáveis estão relacionadas a quais perguntas e a quais tipos de visualizações. E com base naquela tabelinha, a gente constrói, então, os cartões que possuem a pergunta e as visualizações que serão recomendadas. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as conclusões da nossa pesquisa. Então, verificando a nossa primeira subquestão de pesquisa, como as perguntas sobre os dados determinam os tipos de visualizações, incluindo os mapeamentos entre os dados e as dimensões visuais. Então, a gente fez esse percurso da pergunta chegarmos a uma visualização. E exatamente aqui está uma das nossas contribuições, que é esse percurso, né? De sairmos das perguntas e chegarmos aos tipos de visualizações, passando exatamente pelas variáveis, pelos dados em si, né? Que possuem tipos e que esses tipos se relacionam com os tipos de visualizações. E a longo prazo, a ideia é que nós possamos desenvolver, né? Utilizar essa pesquisa como base também para desenvolver um sistema maior de recomendação de visualizações. Um sistema que se baseia em ontologias de domínio, através do qual a gente possa, conhecendo melhor os dados, gerar melhores visualizações, que possam utilizar também modelos de machine learning, através dos quais a gente vai poder extrair, a partir dos próprios dados, da distribuição dos dados, de como os dados estão organizados, melhores visualizações para aquele tipo de dado, para a forma com que aqueles dados estão estruturados. E utilizar também o comportamento do usuário, né? Para que a gente possa ter adaptatividade. Para que as visualizações que nós recomendamos, elas se adaptem ao determinado tipo de usuário que está utilizando a ferramenta. A ideia é que nós possamos juntar todas essas coisas em um único modelo de recomendação de visualização e que nós tenhamos cada vez mais recomendações melhores, mais apropriadas, mais efetivas. Bom, é isso. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. Espero que você tenha gostado. Eu tentei resumir bastante aqui a apresentação. Aqui você tem o meu ingresso de e-mail. Se você quiser, você pode entrar em contato comigo e a gente pode conversar mais sobre essa pesquisa. E fique aqui por dentro do nosso canal do VI. Obrigado pela sua receita. E aí E aí E aí E aí Obrigado.